A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e o Sarampo teve início nesta segunda-feira. Nesta nova fase, outros grupos prioritários podem ir aos postos para receber a vacina da gripe, entre os quais estão gestantes epuéperas, povos indígenas, professores da rede de ensino pública e privada, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, além das crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, que estão sendo imunizadas desde o início da campanha. O Brasil conta com cerca de 50 mil pontos de imunização preparados para recebê-los 77 milhões e 900 mil brasileiros que fazem parte do público-alvo da mobilização contra a influenza, o vírus causador da gripe. Como não há necessidade de intervalo entre as vacinas, as crianças podem receber os imunizantes contra a gripe e contra o sarampo no mesmo momento. Os profissionais de saúde também podem atualizar a carteira de vacinação com a vacina triplice viral. No Sistema Único de Saúde, a vacina utilizada contra a gripe é a influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan e atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. O imunizante é eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Idosos e trabalhadores da saúde que ainda não se vacinaram também serão atendidos nesta segunda etapa. A campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo será realizada até o dia 3 de junho. De Brasília, Alain Barbosa.